Cada vez eu quero Vão sair do chão, favorita! Vivo, água, fogo A vida que faz Eu já tô cheio de paixão Cada vez eu quero Vão sair do chão assim Vamos cortar, hein? 1, 2, 3, 4 Pra ficar maneiro, joga os braços lá no alto Quem estiver feliz, levanta a sua mão Em cima, em cima 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 Eu tô de brincadeira, eu chego junto Eu quero um filho pra bater De gosteira, de maldade Eu quero ouvir vocês mexer Eu te ligo, chega a noite Vou com tudo e na rima Acabou de chocomate